Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos bem-vindos e bem-vindas a esta Santa Missa da penúltima noite dos festejos de Nossa Senhora das Candeiras. Maria é Mestra, Educadora, Mãe que conduz os seus filhos a um pleno encontro com Jesus. Maria, aqui invocada como Mãe das Candeiras, nos ilumine mostrando a nós, os seus filhos amados, o caminho da salvação. A ela recorremos e elevamos os nossos corações, pois ela é Mãe, que cuida e zela dos seus filhos. Deus, peçamos a Maria, luz para as nossas vidas, luz para guiar nossas famílias, luz para iluminar os que andam nas trevas. Que ela nos anime e nos leve a verdadeira luz, na qual ela carrega em seus braços, Jesus Cristo, Senhor. Com Maria, Mãe de Jesus, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Somos chamados a ser filhos da luz e filhos da paz. Com muita alegria, de pé, vamos receber a equipe celebrativa com o canto de entrada. Cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Em procissão, entremos na igreja, acompanhando o canto com a mal, pois essa missa queremos mais que seja. Cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Em união com todas as crianças, o sacerdote o nosso vai rezar, ofereçamos essa hora de graças, pra que Jesus nos possa abençoar. Cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Em procissão, em procissão, entremos na igreja, acompanhando o canto com amor, pois essa missa queremos mais que seja. Leva as crianças um ato de louvor, cantemos todos com alegria, pois Jesus está na Eucaristia. Cantemos todos com alegria Pois Jesus está na Eucaristia Levado o seio de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja dolar Sejamos todos bem-vindos à Santa Eucaristia Nesta penúltima noite do nosso novenário Cantemos a Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Agradecer Em dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao teu dispôr Para louvar E agradecer Em dizer E adorar Te adorar Amar Senhor Teus 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 Deus, desagradado ao coração do nosso Deus. Atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, ou mesmo a mim. Ó Deus, Pai, que nos perdoa e nos enxerga em Sua mão, por Seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, ó Senhor. Deus, todo poderoso no amor, tenha compaixão de nós que pecamos. Dá-nos o Vosso perdão e em Jesus nos conduza a vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus do céu. Amém. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus do céu. Amém. E fecha de seu Filho, livremente nos criou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus dos céus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. Glória a Jesus Cristo, o que veio do seu Pai. E o mistério de Deus vem, foi a sombra revelar. E o mistério de Deus vai, foi a sombra revelar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus dos céus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. E paz aos homens da terra, o trabalho amado a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloquemos no altar do Senhor, nossas intenções. Diga a Jesus Cristo, a sua necessidade. O que você deseja pedir a Deus, o que deseja agradecer. Por quem você também deseja rezar E perceber a Deus nessa noite Familiar, amigo, conhecido Queremos rezar Pela conversão dos pecadores Pelo Santo Padre, o Papa Francisco Por esta comunidade Para que cada vez mais A palavra de Deus seja Acolhida do coração de todos os cristãos Por cradizinista bem feitou Que ajuda a manter a evangelização De nossa comunidade Queremos louvar a Deus Pelos 50 anos de Heloisa Também pelo aniversário De Vitória Laiane Priscila Nunes Edna Matos Cavalcantes Que Deus possa abençoá-los Com felicidade e saúde Senhor Jesus Que escolheste o selho virginal de Maria Para a vossa morada Cobrindo-nos com a sua proteção Fazer-se que nos alegremos com a sua festa Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Deus nos fala A Palavra de Deus é luz em nossa vida Orienta os nossos passos E nos encoraja a missão De sermos iluminados E de iluminar Pelos seus ensinamentos Com muita atenção Ouçamos as Sagradas Escrituras Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos Vós ainda não resististeis até ao sangue Na vossa luta contra o pecado E já esquecesteis as palavras De encorajamento Que vos foram dirigidas como filhos Meu filho Não desprezes a educação do Senhor Não desanimes Quando ele te repreende Pois o Senhor Corrige A quem ele ama E castiga A quem aceita como filho É para a vossa educação Que sofreis E é como filhos Que Deus vos trata Pois qual é o filho A quem o pai não corrige No momento mesmo Nenhuma correção Parece alegrar Mas causa dor Depois, porém Produz o fruto de paz E de justiça Para aqueles Que nela foram exercitados Portanto Firmai as mãos cansadas E os joelhos enfraquecidos Acertai os passos Dos vossos pés Para que não se extravie O que é manto Mas antes Seja curado Procurai a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Cuidai para que Ninguém abandone A graça de Deus E nenhuma raiz venenosa Cresça no meio De vós Tumultuando E contaminando A comunidade Palavra do Senhor Graças a Deus O amor do Senhor Confio e respeito É de sempre E para sempre O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre Bendice Oh minha alma Ao Senhor E todo o meu ser Seu santo Bendice 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 Oh minha alma Ao Senhor Não despeça De nenhum De seus favores O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre Como um pai Se compadece De seus filhos O Senhor Tem compaixão Dos que eu entendo Porque sabe De que barro Somos feitos E se lembra Que aqui Nós somos Pai O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre Mas o amor do Senhor Deus Porque nos respeita É de sempre E perdura Para sempre E também Sua justiça Se responde Por gerações Até os filhos De seus filhos Aos que guardam Fielmente Sua aliança O amor do Senhor O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre O amor do Senhor Porque nos respeita É de sempre E para sempre De pé Com muita alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Meu coração Transborda De amor Porque meu Deus É o Deus de amor Minha amistade É plena É plena De paz Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Amém Eu digo Aleluia 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 Amém Aleluia Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a Nazaré Sua terra E seus discípulos O acompanharam Quando chegou o sábado Começou a ensinar Na sinagoga Muitos Que o escutavam Ficavam admirados E diziam De onde recebeu ele Tudo isto Como conseguiu Tanta sabedoria E esses grandes milagres Que são realizados Por suas mãos Este homem Não é o carpinteiro Filho de Maria Irmão de Tiago José De Judas E de Simão Suas irmãs Não moram Aqui conosco E ficaram Escandalizados Por causa dele Jesus lhes dizia O profeta Só não é estimado Em sua pátria Entre seus parentes E familiares E ali não pôde Fazer milagre algum Apenas curou Alguns doentes Impondo-lhe as mãos E admirou-se Com a falta De fé deles Jesus Jesus percorriu Os povoados Das redondezas Ensinando Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs Aqui nós estamos Celebrando A Mãe de Deus Nossa Senhora Das candeias E o que é Que nos atrai A buscar A intercessão Da Mãe de Deus Vou cantar um pouquinho Depois a gente responde Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte A minha fé E por filho Me adotou Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração Se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus Amor escolheu A Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus A Mãe de Deus Ela recebe tantos títulos Uma única mulher Tão simples Meiga, serena E podemos nos perguntar No início da homilia de hoje O que é que leva Uma única mulher Receber tantos nomes E aí vem Uma resposta Porque todos Que recorrem a ela Encontram Em Nossa Senhora O auxílio E o socorro Que buscava Por isso os cristãos Os cristãos Eles vão atribuindo De forma espontânea Nomes a Nossa Senhora Porque cada um Diante do seu medo Da sua angústia Da sua doença Da sua dor Do seu medo Cada um vai Diante da sua situação Delicada Vai buscar O auxílio de Nossa Senhora E por que é que nós Recorremos logo a ela Porque É uma coisa Quase que natural O ser humano Na sua necessidade Na vida biológica Quando nós estamos Adoecidos Nós procuramos logo A mãe É sempre a mãe Que nós procuramos logo O mesmo Ocorre também Na vida espiritual Sobretudo quando nós Nos damos conta De que nós somos Pecadores Indignos Nós buscamos Em Nossa Senhora O auxílio E o apoio Para que junto dela A nossa prece Seja atendida Diante de Deus Então Nossa Senhora Ela vai recebendo Esses bonitos títulos Conforme a situação De dor De dificuldade Que o ser humano Vai passando Naquele momento Por isso vamos ver Nossa Senhora Mãe de Deus Nossa Senhora Do amparo Nossa Senhora Dos remédios Nossa Senhora Do bom parto Ultimamente Nossa Senhora Desatadora Dos nós Então Nossa Senhora Ela vai ganhando Títulos Vai sendo atribuído A ela Títulos Conforme A súplica Que foi atendida Porque sabemos Que ela não tem poder Para salvar Para curar Mas ela tem mérito Para interceder Mérito Ela é a mãe De Deus E é nossa mãe Também Então a nossa Pouca fé Com a intercessão De Nossa Senhora Diante de Deus Faz com que a nossa Prece Seja atendida E assim Os cristãos Vão Buscando O milagre De Deus Através Da intercessão De Nossa Senhora E aqui De um modo Muito específico Nossa Senhora Das candeias Ela Ela contém em si Ela traz em si A luz Porque No seu ventre Foi gerado Nosso Salvador Então entre Nossa Senhora E Jesus Cristo Existe uma Distinção Mas não existe Uma total Separação Porque ele Como filho dela Ele tem O seu sangue Então existe Uma Profunda Semelhança Entre A mãe de Deus E Jesus Apesar dele ser O Salvador Deus Todo-Poderoso Mas quando pensamos Em Jesus Automaticamente Pensamos Em sua mãe E quando pensamos Em Maria Logo nos vem em mente Jesus Porque a relação De Jesus E Maria Sua mãe Estão correlacionados E o que nos faz Hoje Estarmos aqui É saber Que através Desta grande Mulher Chegou Para nós A luz Que nos salva Chegou Para nós A luz Que nos liberta Das trevas A luz Que cura Nossa cegueira Jesus Cristo O filho O filho Amado De Deus É ele Quem salva É ele Quem cura É ele Quem liberta Nossa senhora Mesmo vai dizer Encanada a galiléia Para os discípulos Fazem tudo O que ele Nossa senhora Nossa senhora Quer Que todos Nós Possamos Voltar Olhar Para Jesus Abrir o coração A ele E aprender E aprender A viver A viver A vida Assim O autor Da primeira leitura De hoje Fala-nos Que Deus Por nos amar Ele nos corrige Porque ele nos ama Ele nos corrige E talvez É certeza Nós inicialmente Não vamos gostar Da correção Assim como também Nós não gostamos Quando o nosso pai Nossa mãe Ou o superior nosso Nos corrige Não gostamos Mas quando nós Entendemos Alguns minutos Depois Que aquela Correção É para o nosso bem A gente se alegra Tenha ela a vida Do meu pai Da minha mãe De um superior meu Se aquela Correção Eu compreendi Depois Que é para o meu bem Eu me alegro Mas no momento A gente não Fica satisfeito Ora o mesmo Se dá com Deus Deus nos corrige E muitas vezes Nós não gostamos Da correção De Deus Achamos Pesado Difícil Insuportável Mas Deus nos corrige Porque ele nos ama Se ele não nos amasse Ele não iria se preocupar Conosco Ele nos deixaria Nos perder Ele nos deixaria Na destruição Mas como ele nos ama Ele se preocupa Conosco Por isso Ele Quer Nos moldar Nos aperfeiçoar Então a palavra De Deus Que me é dirigida É justamente Deus Que vem me falar Do seu amor No intuito De me transformar De me aperfeiçoar Sem dúvida A palavra A palavra de Deus Ela vai se deparar Com as minhas feridas A minha raiva O meu ódio O meu adultério A minha infidelidade A se duvidar Da minha desonestidade A palavra de Deus A palavra de Deus Ela vai bater Nas minhas feridas Nas minhas Imperfeições E por que que vai? Porque Deus não quer fazer remendo Deus quer me salvar Deus não quer fazer remendo Ele quer me salvar Então pra ele me salvar A palavra que chega em mim Que é a palavra dele Vai me desconcertar Para que Deus possa me reconstruir Então inicialmente A palavra de Deus Que é a correção Ela vai parecer para mim Difícil, pesada Mas depois Com o auxílio do Espírito Santo Eu vou perceber Que ali Deus me ama E ele quer me aperfeiçoar Deus está me capacitando Para me livrar De muitos sofrimentos E também da condenação eterna Dessa forma O Santo Evangelho Vem nos apresentar a Jesus Que foi Rejeitado Pelos seus Concidadãos Os seus Conterrâneos Os conterrâneos De Jesus O admiravam Porque ele fazia milagres Que homem é esse? Que coisas maravilhosas Esse homem faz? Olha aí Eles mesmos dizem Os conterrâneos Moradores da cidade Da vila De Nazaré Que coisas extraordinárias Esse homem faz? Faz o cego ver Surdo ouve Paralítico anda Que coisa extraordinária Aí começa Mas ele vê de onde? Ah É filho de José É filho de José A gente conhece seus irmãos Que traduzindo é primos João Tiago A gente conhece Olha Como o ser humano Ele tem uma tendência A depreciar o outro Isso pode ocorrer Dentro da nossa comunidade Na nossa parte oral Na nossa família No ambiente de trabalho nosso Nós não valorizamos O outro É isso que nosso senhor Vai passar em Nazaré Hoje Ele não foi valorizado Pelos seus conterrâneos Não foi valorizado Eram para ter Ficar infelizes Nós temos um profeta Mesmo se eles não soubessem Que ele era Deus Nós temos um profeta Nós temos um profeta Na nossa cidade Começaram a se A desfazer de Jesus A depreciá-lo Porque Vem de uma origem O pai dele é carpinteiro O pai dele é carpinteiro Então Nosso senhor Começa a passar Pelo Preconceito A desvalorização E isso pode ocorrer Entre nós E quando isso ocorre É uma tragédia Porque você Impede A comunidade A família A empresa Aquele negócio De crescer Porque você Não valoriza O potencial Que o outro tem Você tem inveja Você diminui Você despreza Você era para Quando você Quando nós temos Deus E vemos que aquele irmão Tem um potencial O que é que cabe a nós Incentiva Encoraja É assim que a pessoa de Deus Deve fazer Se eu conheço Que aquele meu familiar Aquele amigo Aquele irmão da comunidade Tem um potencial Tem um dom Tem um talento Incentiva Encoraja É assim que é para ser É isso que nosso senhor Quer nos ensinar Mas o que é que nosso senhor Nos diz hoje Ele vai se deparar Com o preconceito Dos seus conterrantes E ali nosso senhor Diz São Marcos Não pôde fazer Muitos milagres Apenas Apenas Curou Algumas pessoas Mesmo assim Ainda curou Algumas pessoas Fruto da fé Olha aqui Faltou a fé Aonde não tem fé Não tem milagres Aonde não tem fé Não tem milagres Por isso que nós precisamos Todos os dias Dizer Senhor Eu creio Mas aumenta A minha fé E eu preciso aprender Que eu devo confiar em Deus De todo o coração Mas eu também preciso confiar Que Deus pode fazer maravilhas Na minha vida E na vida do outro Deus pode Então toda pessoa Cheia do Espírito Santo É aquela pessoa Que tem fé Que tem motivação Tem estímulo Tem esperança É uma pessoa que encoraja De positividade É isso que faltou Entre o esponterrâneo De Jesus Por isso Nosso Senhor Não pode muita coisa Fazer ali O mesmo O mesmo O que ocorre conosco Quando na família Nós não vamos Incentivando aquele filho Aquele irmão A enxergar a habilidade Que ele tem Olha tu pode Tu é capaz Dá certo Vai em frente Quando na comunidade A gente não incentiva o irmão Na liturgia Na música No serviço Da comunidade Na colina Incentiva Ficamos Só Na parte Do avaliar Do criticar Do negativismo Isso destrói Isso bota pra baixo O negativismo A divisão A falta de fé É tão ruim Que até impediu Nosso Senhor De fazer milagre Então nós precisamos Fazer Aprender com Nossa Senhora Que o nosso coração Tem que irradiar A luz de Deus E pra que a luz de Deus Irradie em nós Nosso coração Precisa ter Deus E eu sei Que o meu coração Tem Deus Quando o meu coração Ama Não é só de amém De aleluia Que sabe Que tem Deus Não É quando o meu coração Ama Aí eu sei Que o meu coração Tem Deus É o sinal Visível E verdadeiro De um coração Que tem Deus É quando esse coração Ama E através Do viver o amor Do exercitar o amor A luz de Deus Ela vai irradiando Na vida dos outros É assim que Deus fez Na vida de Nossa Senhora Por isso que nós chamamos Ela Nossa Senhora das candeias A Senhora da luz Através de Nossa Senhora Chega até nós O reflexo da luz de Deus Nós também podemos Ser um reflexo da luz de Deus Na família Na comunidade No trabalho Quando nós acolhemos Deus No coração E exercitamos o amor Porque é através do amor Que eu valorizo Que eu respeito Que eu estimulo Que eu me preocupo com o outro Só faz isso quem ama Somente quem ama Tem aquele olhar Atencioso Aquele olhar Cuidadoso Aquele olhar Construtivo É um olhar próprio De Deus De quem tem Deus É um olhar próprio De quem ama Quem ama Então aí você sabe Valorizar as pessoas Cada pessoa É valiosa Para Deus Cada um de nós Somos Um tijolo Que formamos O corpo de Cristo Então Sermos Devoto Devoto De nós Nas candeias É aprendermos Com Nossa Senhora A sermos Reflexo Da luz de Deus No mundo Reflexo Da luz de Deus E aí eu preciso perceber Que tipo de ser humano Sou eu Quando as pessoas Olham para mim Para as minhas atitudes As pessoas Conseguem ver um pouco De Deus Ou ver o diabo Pode ser que veja o diabo Quem foi que lhe disse O diabo se manifesta Em quem vive mentindo Levando discórdia Fofocando E tantas outras coisas Foi bem disfarçado Então para nós Percebermos Se nós estamos sendo Reflexo Da luz de Deus Nós precisamos Ver nossas atitudes Nossa vida como um todo E perceber Se nós estamos sendo Essa pessoa Que transmite A luz de Deus Levando amor Levando união Estímulo Esperança Encorajamento Unindo Fortalecendo Encorajando Encorajando É assim que A luz de Deus Vai através de nós Sendo reflexo Na luz do outro Assim foi Nossa Senhora Naquela época E nos dias de hoje Nossa Senhora Se torna Através do seu semblante Das suas palavras Das suas atitudes Nossa Senhora É para nós Esse reflexo Da luz de Deus Peçamos Peçamos Jesus Cristo Para sempre Senhor De pé Vamos apresentar Ao nosso Deus As preces Da sua igreja Senhor Senhor Escutar É a nossa prece Senhor Escutar É a nossa prece Pelo Papa Bispos Diáconos Parcos Do mundo inteiro Para que Ungidos Pelo Espírito Santo Anuncie A palavra De Jesus Nós Vos pedimos Senhor Escutar É a nossa prece Pelas nossas paróquias Para que Pondo no centro A comunhão Sejam cada vez mais Comunidades de pé De fraternidade E de acolhimento Dos mais necessitados Nós vos pedimos Senhor Escutar É a nossa prece Pelos doentes E moribundos Para que Todos Que Padecem Na doença Sejam assistidos Em sua dignidade Humana De filhos De Deus Nós vos pedimos Senhor Escutar É a nossa prece Pela comunidade De Nossa Senhora Das Candeias Para que O Senhor Jesus Possa Iluminá-los Cada vez mais Nós Vos pedimos Senhor Escutar É a nossa prece Acolhei Pai Santo As orações Que te foram Dirigidas publicamente Vê também As que estão Em nosso coração Por Jesus Que a vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém No pão e no vinho Ofereçamos ao Senhor Nossa vida Aqui no meu lugar Eu olho teu altar E fica em nosso coração Aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão Do pão Do pão que vem do céu Do pão que vem do céu Do pão Somos a inveja Do pão repartido Do pão repartido Do abraço e da paz Daqui do pão que vem do céu Daqui do meu lugar Eu olho teu altar E fico a imaginar Aquela paz Aquela comunhão Aquela comunhão Do pão repartido Do pão que vem do céu Do pão que vem do céu Do pão que vem do céu Somos a igreja da paz Da paz partilhada Do abraço e do pão Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, todo poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome E para o nosso bem De toda a santa igreja Estejando com alegria Mãe de Deus Nós vos oferecemos Ó Pai, a arte de louvor Conceder-nos por esse sacrifício Progredir no caminho Da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E na fé de Nossa Senhora da Candelária Sempre virgem cantar os vossos louvores Ah, sobre o Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo, Senhor nosso Por ele os hoje cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Conseguimos também a nós Associados aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo e Santo Cantando Senhor Deus do Universo O céu e a terra é o pão A vossa glória cosana nas alturas cosana 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 nas alturas cosana se contiga aquele perfeito Em nome do Senhor, bendito aquele que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas, Hosana Para ser Eucarística 5, Senhor Vós sempre quiseres ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele Mandai Vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue, encerrando com seus apóstolos Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças O partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Do mesmo modo ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebê Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim A ele é a glória A ele o louvor A ele o domínio Ele é o Senhor A ele a glória A ele o louvor A ele o domínio Ele é o Senhor Tudo isso é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos, ó Pai, neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá a vida Este vinho que lhe salva e dá coragem Recebei, ó Senhor, a nossa fé E quando recebermos pão e vinho O corpo e o sangue dele oferecidos O Espírito nos une no seu corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos une no seu corpo Protegei vós na igreja que caminha Nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dá-lhe ao Santo Padre e ao Papa Francisco Serem firme na fé e na caridade E a José Antônio que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus da igreja Com São José, seu esposo, os rapós, todos os santos Que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamartes para outra vida Na vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços, acolhê-los Que vim para sempre bem felizes No reino que para todos preparartes A todos vai a luz que não serve E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dá-lhe força para construirmos juntos O vosso reino que também é nosso Erguendo nossa mão direita Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Tomado pela mão, com Jesus eu vou E sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão, com Jesus eu vou Aonde ele for Tomado pela mão, com Jesus eu vou E sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão, com Jesus eu vou Aonde ele for Pai nosso que estás nos céus Santo e Cristo seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O povo a nós, cada dia, na saúde Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a Cristo que nos pediu Não nos deixeis cair de nós E o ralho de todos os malhos Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O salvador Nosso reino, o poder e a glória é para sempre Senhor Jesus Cristo Que me certes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas vei nesta noite A fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A paz do Senhor esteja sempre com vus Com o amor de Cristo Nosso reino Poder de Deus Retirás o pecado do mundo Vem de verdade Verdade de nós Verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirás o pecado do mundo Vem de verdade Verdade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirás o pecado do mundo Vem de verdade A paz A paz A paz A paz Feliz os puros de coração Porque verão a Deus Ei Jesus Cordeiro que atira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de quem tem Vem de verdade Mas em tua palavra Você é salvo Corpo e o sangue do Senhor Nos guarde para a vida eterna Amém Amém Cordeiro de Deus Todo aquele que me bebe Do meu sangue derrubar Igreja as minhas palavras Que são plenas de vida Nunca mais sentir a fome E nem sede em sua vida Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão do céu Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel O meu corpo e meu sangue São solimes alimentos Do fraco indigente e névigo Do faminto é o sustento Tua frente é o consolo Tua enferma é a unção Do pequeno e excluído Coxa vida e proteção Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão do céu Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel Eu sou o caminho e a vida Água viva e a verdade Sou a paz e a luz do povo Sou a própria liberdade Sou a palavra do Pai Que entre vós habitou Para quem vós habitéis Na trindade onde estou Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão da vida Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel Eu sou a palavra viva Que sai da boca de Deus Sou a lâmpada para guiar Vossos passos, irmãos, meu Sou o pão da vida Sou o rinho, eu sou a fonte Sou a brisa que aflada Sou a água, sou a fonte Fogo que não se aflada Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão da vida Eis que sou o pão do céu Faço-me vossa comida Eu sou mais que leite e mel Graças e louvores seja dado a cada momento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante Nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Oremos Ó Deus, tendo entrada em comunhão convosco Ao celebrar a memória da Virgem Maria Nós vos pedimos a graça de paz e paz Do eterno convívio Por Cristo nosso Senhor Amém Comunicados Comunicados Irmãos em Cristo, boa noite Boa noite Vamos aos nossos avisos Amanhã, missa Às nove horas da manhã Com o nosso pároco, o Padre Eudazi Na liturgia, comunidade Nossa Senhora das Candeias No campo, Ministério Nossa Senhora de Fátima E à noite, o encerramento dos festejos De Nossa Senhora das Candeias de 2023 Procissão às 18 horas Saída aqui da capela Percorrendo as ruas E voltando para às 19 horas A missa de encerramento Novamente com o nosso pároco, o Padre Eudazi Na liturgia, a comunidade Nossa Senhora das Candeias E no canto, Filhos da Luz Na parte social, iremos fazer o sorteio do fogão de Quatro Bocas Que ali, a E.M. está na mesa com os pontos vendendo E ali está o fogão Logo após a missa de encerramento Será o sorteio Também amanhã, teremos o sorteio dos envelopes Que também se encontram na mesa da Aimele Você pega o envelope, coloca o valor acima de R$ 2,00 E logo à noite, será o sorteio de cinco prêmios que lá estão na mesa O liquidificador, o coração de Sagrado e o coração de Maria O crucifixo e a blusa da comunidade Os nossos agradecimentos a todos vocês aqui presentes As comunidades hoje convidadas para servir na novena Santa Dulce e Santa Rita Comunidade Guabiraba Na liturgia Na liturgia, comunidade Santo Antônio Parque Santa Fé Muito obrigado Obrigado também aos ministros da Eucaristia Obrigado também ao seminarista Que veio com o padre Francisco Muito obrigado Deus me abençoe E em especial Ao padre Francisco Que aqui está Sobre o convite Do seminarista aqui da comunidade João Paulo Muito obrigado Deus me abençoe Nossa Senhora de Cuba Com seu bando sagrado E muito obrigado Também ao ministério Luiz e seu Valdonim Grupo Renova Vamos cantar a consagração A Nossa Senhora Vamos cantar a consagração E a comunidade вин Oh, minha senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha revolução, eu hoje buscou meu coração. Oh, santo é a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha voz é, tudo o que eu sou, Deus é o teu, a voz pretensa, incomparável, meu. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, ó, santo é. Como coisa e propriedade, ó, santo é. Viva a nossa senhora das cambeias! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva as comunidades! Viva! Agradecer a companhia, vem comigo o Erlânio, o prédio de Arco, o cenário que chegou hoje, já arrastei pra cá. Missão, né? Parabéns pela fé, desejo a vocês amanhã uma boa conclusão de novenário, que nós possamos terminar esse novenário revigorados, dispostos a amar, a vivermos unidos, a confiarmos mais em Deus, e também no potencial do nosso irmão. Senhor, esteja convosco. Deus está, glória de nós. O verbo de bondade, que é pelo Filho da Vídea Maria, que salvará todos, nos enriqueça com a sua bênção. Amém! Deus nos dá sempre sentindo por toda parte, a proteção de Maria, por quem recebeu-te o autor da vida. Amém! E vós, que nos enriqueces hoje, para celebrar a sua solididade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém! Pela intercessão da Mãe de Deus, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Temos todos uma boa noite, uma feliz continuação de semana, e de paz, Deus nosso Senhor vos abençoe. Temos graças a Deus. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL